E lembrando, vale 250 para o vencedor, não é bom, é isso? Isso mesmo, 250 para o vencedor, por isso que eles estão jogando na final, os dois já estão classificados, agora eles estão pela grana, não é pelo amor, agora eles estão pela grana. Aí, aí, ó, indecisões agora, o que eles estão fazendo? E aí, como que vamos? Primeiro round entre os dois? O que é isso? Vai finalizar, não, não finalizou o D2 agora do Ribeiro, tentando pegar o turno, tentando correr atrás do F2-2 para o knockdown, D4, mais areia movediça, fala do Geras dele, Gui! Nossa, dominou total, foi quase um flawless victory, se ele não errasse o combo, como que ele acabou droppando, poderia ter feito o Cushing Blow de quando o Geras tira do canto, ia ser um flawless, mas dominante demais, surpreendendo a gente aí, né, bunda? Com certeza, dei um aí, tentando um brado agora para fazer o auto-sting, até aqui um 3-2-1, agora sim, campo de termínio, consegue o Cushing Blow muito bom para gancho aéreo, stand 4, mais dash do Nomad, vai fazendo essa conversão aí para reset de overhead, F2-2-4, vem um monte de contestação, o Ribeiro, muito forte nesse match agora, Rebeiro fazendo uma linda conversão agora para a knockdown de 34%, o Hop 3 vai ser retalhado, pode ser agora mais um clutch do Zeus, ele que já fez 2 nessa etapa, vem jogando bem agora com a areia movediça, 34%, será que valeu a pena? Vamos decidir agora, marcha de punhos, sem conversão maior, mais uma marcha de punhos, não é possível, sem conversão maior agora do Zeus, vai ficando complicado, D1 para D1 para D1, vai ficando complicado mais uma vez, marcha de punhos para na metade, sem punição do Ribeiro, que não mata no Hop, mas G.I.X. tenta fazer o Feral Blow, não morreu ainda, 1% já vi esse filme, e antes teste do Nomad, não tem barra de defesa, e se pular, você ia passar para o outro lado inteligente, agora o jogador de cabal, a Combat League baixou aqui agora, nesse finalzinho de round aí, muito scramble, muita bagunça, Bela, o anti-aéreo de ombrada, agora parte de Zeus, o anti-aéreo clássico, tem um show que é ali para a cama de espinhos, vem fazer sua conversão, cama de espinhos agora para finalizar, 33% com uma barra, Jumping Cross agora, 2-2, F2-2-4, marcha de punhos, manopla, finaliza bem, D4, está sem estreia, pode ganhar aí a primeira luta, pode mandar bem agora o Zeus, F2, check agora de D1, Jumping Kick mais uma vez, 2, arremesso, vai fazer um knockdown, muito limpo por enquanto, o jogo para o Zeus, D1, mais uma vez, sempre o time, lindo pulo neutro, sem conversão de Jumping 2, D1, tem de 1, vai mais uma vez o auto-time, mas como gancho, muito bom agora, essa atividade do Ribeiro, consegue a cama de espinhos, a estreia da armadura, vai castigar bastante, F2-1-2, consela a manopla agora, 3% baixo do Ribeiro, tem ferroblow, tem tudo, tenta mais uma vez a ofensiva, o Edgeware era previsível, 1x0, o Zeus que vem na repescagem, com o boneco meio, né, diferente do que a gente está acostumado a ver no modelo, e você, que joga com ele às vezes, vê ele jogando de guerras? Nunca vi o Zeus jogando de guerras, mas o Zeus é um dos jogadores, né, hoje, que joga com vários personagens aí, junto com o Gustavo, eu também, jogo com vários, então o menino joga bem, né, e o que ele pegar, ele vai ir bem também Vocês já chegaram a um ponto de não jogar mais com personagens, vocês jogam, é, vocês jogam o Mortal Kombat 11 completo, hein É, rapaz, e será que o Ribeiro vai manter? Vamos ver? Curioso Curioso Curioso, e o Ribeiro já mostrou um lag de personagem interessante, passeando pela tela de seleção por enquanto, 1x0 para o Zeus que está na repescagem, então, let me ver, let me ver, vamos ver Sub-0 Ok, 0, pique aí, safe de todos os jogadores de Mortal Kombat 11 Eu também jogo com vários personagens, beleza, Agamotto, beleza Fique aí quietinho, esperando só o top 8 final, que você foi o primeiro classificado, tá, tá bom? Fique aí 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 Se os cara Israel Fique aí Fique aí Fique aí Worlds Fique aí Agora, pra areia mover de vista, ai, ai, vai gastando tudo, 34%, 251, tô testando, tenta a conversão agora pra tirar o tempo, é, que bonito, com margem de coelhos, congelamento, D2, D2 mais uma vez, 33%, stand e 4 pra choke, vai ter câmaras espinhos agora, pra 40% garantido, F2, tenta fazer o follows block, mas não encontra nada, muito limpo enquanto pros Zeus, bom, D2 é vantajoso agora, consegue a conversão ali, sem barras, Pelo jeito, temos um melhor Geras da região, velho, tá conseguindo reinventar desde o início com esse Geras, Oggy, e agora que eu vi, né, ele tá com a V2, mano, tá ali com a guarda infinita, padrãozão mesmo, que não que seja ruim, né, impecável, né, só mostra que ele nem joga com o boneco, né, ah, justo, T4, jumping kick, lembrando o grande final aqui do ruchadão, F2, 1, 2, agora sim, vem com o follows block de carga de tanto, tenta fazer o areia modediça, pra prever o breakage, o R é vantajoso, Tio Deus, mas é pego de mau jeito agora na conversão, momento no Ribeiro, D2, vai fazer a sua conversão que pode, ó, comando de tronco, 25%, primeira vez que ele usa agora na conversão, D4, F2, tenta fazer o follows block, aí o Ribeiro é perdido, prevenido, mas um arrevesse, lembrando, reset point agora, por Deus, os caras tá tão na resenha que eu nem lembrava que era reset point, Gui, Pois é, tá muita amizade, né, tá, friendship total aqui, top C tem lá, caça, mais uma vez, nossa, ui, meu Deus, olha esse compão de ajoelhada pra fatar um gol, mano, puta que pariu, Aí sim, Deus, resetado 3x0, se essa não foi assim, ó, vou dar ajoelhada, larga a defesa, imagina, imagina, tudo resetado, ambos na repescagem agora, Gui, Vamos ver se agora os meninos vão jogar sério, lembrando que reset, literalmente reset, o vencedor pode pegar outro pick, você sabia disso, Gui? Sim, sim, eu, inclusive, isso aí já, já, aconteceu vários macetes, o Sangue Frio já fez isso em cima do Concro, e deu muito bom, tipo, ele resetou com o Cétrion, aí depois ele pegou Guedas e ganhou, então, tipo, isso é, é outro set, né, tem ali o set da, da, da Winners contra o cara que tá na Losers, se resetar os dois tão na Losers, é outro set, pode usar outro personagem de início, e o Zeus vai manter, mano, o Zeus vai manter, vamos ver aí quem vai levar, uns 250 reais, se os dois já não combinaram de dividir, né, tem isso também, voltou pro cabalzinho, hein, caralho, o Sangue já mandou no chat, meu Deus, ataque, tô mandando meus macetes, ataque, vocês falaram isso, já passou o seu macete, Sangue, já era. Dá uma olhada agora, na luta dos dois, tá sendo direto aqui no ruchadão, Jumping Kick pra Death to the Nomad, F2-1 pra Choke, T2, inteligente, né, ele quebrar rápido, nossa, T4 mais Slum Hook, nossa, já fiz muito isso, bom demais, Back 1, T4, F2-2, dentro 3 de agora, F2-2 pra Death to the Nomad, 2, 3 agora pra gancho aéreo, vai fazer a sua conversão do campeonato, provavelmente pra serra inteligente, tem a avançando pra cima, side switch, vai fazendo uma final bem jogada, Back 1, campo de termínio, entra no overhead, tenta fazer o flow de bloco, vai ser retalhado por isso, T4, amplifica, R2-1 agora, tenta a marcha de punho novamente, D1 pra D1, Jumping Cross, F2-2, 4, T4, mas podia ter o punch com o Back 1, usou o botão errado, tenta o flow de bloco novamente, e vai aplicar por isso, porque vai amplificar e provavelmente pra ser o flow, direto, não mata, né, o Ribeiro não quebrou. Eu acredito que não vai matar, mas nunca se sabe, né, não vai matar, vamos ver. Não, não vai matar, e agora a vantagem do Ribeiro, porque dando uma situação para o Feral Blow, é defendido, tenta pegar desprevenido, risco ou recompensa, tá altíssimo nessa grande final, primeiro round aí, pro Zeus, e agora quem tem a vantagem nessa, nesse final, que todo mundo tá na lua, é o Zeus com o seu Geras. Mais Jumping, 2-2 agora pra Dash do Nomad, 2-4, pra Rizzo Lump, agora amplificado, no lockdown pra ele, pra vocês, F2-2, pra gente mais Dash do Nomad, 2-3 novamente, pra Rizzo Lump, agora, Crushing Blow, vem gastando tudo, round de momento, agora pro nosso querido Ribeiro, D1, vem marcha de punhos pra Monopla, carrega bastante, afasta, tenta ser um look, mas está sendo vidroso, o F2-2 é vantajoso, pro jogador de guerra, F2-2, sem conversão de Dash do Nomad, agora pra knockdown, D4, F2-1-2, agora sim, temos Campbell's Fills, amplificada, tenta fazer a conversão, que se tem de 4, mas não encontra nada, vem correndo atrás do prejuízo, mas por enquanto, o Life Elite é muito parcial pro Ribeiro, vai pro outro lado, Jogging Kick, mais uma vez, F2-2, abre a defesa, F2-2, existe de novo, dê um de check, vem arremesso pra trás, knockdown, boom, tento cross, trecho de vantajoso pro Ribeiro, buscando muito bem esse round, depois se encerra a era também, tem um avanço de Gazusa, sem o Florence Block ali, sem o botão que ele esperava, tudo igual nessa grande final, Gui, eis o Confirma ali, que tinha errado, né, anteriormente do F2-2, e tudo empatado agora, vamos ver quem vai sair, sobressaindo, né, nesse segundo set entre os dois, né, vamos ver quem sai na frente nessa partida, nessa reta final de torneio, aqui, ruxa nossa, segunda etapa, essa partida tá valendo 250 reais, pra um dos jogadores, vamos ver como os caras decidem por enquanto, F2-2, mas a interação ali, tá crônica, 2x2 ali, sem usar a barra, era só usar a barra padrão, que ele não ia usar uma barra de defesa, né, acho que era mais inteligente, T1, F2-2, consegue uma abertura ali, ele que não usa o Crushing Blow, que tá muito pouco dano, prefere a conversão de Jumping 4, D1, pra arremesso, corre na Trash 2 Juiz, agora o Zeus, quem tem o Life Lead ao Ribeiro, roll pra Manopla, Jump 2, Hop 3, T1, jogo neutro, F2-2, F2-2, e o Choke, não tem barra de defesa agora, o Gabriel Ribeiro, vai pra Nantempo, T2, T2 mais uma vez, 3%, vai fazendo o EBIT, agora pra mais um Choke, Câmara de Espinhos, pra finalizar em 40%, tudo igual, nossa mano, alguém me explica essa jogada, andou pra frente, e D2, what? Leitura dos Deuses? O que foi? Pula aí, vai. Isso pra mim é o Umo, é o Umo e Shoryu do Daigo, tá ligado? Quando o Daigo vai pra frente, do Icap e manda o Shoryu, quem não fala, nossa Deus, jogou muito, foi o que o Zeus fez agora, Umo, Zeus e Ryu, Umo, Gancho, D2, jogou bem, é isso, 1x0 no Grand Reset, agora Grand Finals, sai na frente o Zeus, será que o Ribeiro vai pregar a Jaqueline agora, o que ele vai trazer aí pra gente, porque ele tava muito na frente, mas agora, Gui, ele tá muito atrás, tá ficando complicado. tem que reagir, porque já tá 4x0, né, ali vendo, o óbito geral, né, tá 4x0, de, o Zeus usando o Geras, padrão ali, guarda infinito, vai ter que puxar a Jack, vai ter que puxar o Noob, Cybert, porque senão, o negócio vai ficar feio aqui, Bomber. Pensante agora, o Ribeiro, olha lá, ou será que tá esfriando, ou será que tá combinando alguma coisa, tudo pode acontecer. Então, muita paciência, Sub-Zero, vai repetir os mesmos, vai repetir os mesmos, só falta a final de 3x0, não é possível. E aí, vamos ver aí o Sub-Zero de novo, será que vai ter macetes, Bomber? macetes que tá tendo desde o início dessa grande final, sem sombra de dúvida. Round 1, fight! No início então, lembrando, 1x0 pro Zeus, bom de apina o Ribeiro, hot start, começa muito bem. Converte pra 31, bola de gelo é negada pelo D4, bom de aéreo, dentro cross, for as bloc, marcha de fênios agora, Manopla, sabe disso, tem tudo backbatch inteligente até. F212, não tem barra pra nada, pra contestar, sabe disso, Zeus vem contestando a grande defesa ali, muito counter, por parte do Zeus, tenta pegar esse life lead, consegue agora, não tem barra de defesa agora, o Ribeiro tem, D1 pra D4, é punido, com o D4 ali, do Veras, tenta parar o tempo, mas não é feliz da decisão, D1, marcha de punhos agora, vem parando aonde quer, vem parando aonde, pode o Zeus, e agora finaliza de arremesso, deixa o knockdown, um, ajoelhada pra Choke, não foi a melhor decisão, tenta pegar o movimento do Ribeiro, e agora, a casa tá aberta pro Ribeiro, que vai ter um arremesso, vai correr atrás de prejuízo, a vantagem é total do Ribeiro, vai ter que adivinhar, overhead, temos ali, ah, congelamento intenso, nem usou, um Feral Blow, garante aí, o round, welcome back do Ribeiro, sub 0, sub 0, jogando muito bem, F4, não deu jump kick, marcha de punhos agora, punição, tem um, entra overhead, pra congelamento intenso, jump and punch, não é fazendo como no chão, tenta fazer otimizado, mas sem convenção alguma, muito difícil, ai, side switch, mas crushing blow, 33% capitalizado pelo Zeus, tenta 2, tenta choke, deu um, um 2, tenta avanço no pulo, a la flame, D4 slide, não é o suficiente, mas sem retaliação, parte do Zeus, saiu barato, são copeiros de equipe, não é possível, overhead, mas congelamento intenso, tenta arremesso, flash block é o suficiente, pra converter de gancho, sem, sem de trap, agora, sem areia movediça, deu um backbash, entra o overhead, congelamento intenso, é bloqueado em seguida, inteligente agora o Zeus, D2, 3% de vida, 2%, 1%, fica complicado, não tem o que fazer, não tem nem barra, pra usar de defesa, pro ship damage, pra passar o turno, tudo igual, lembrando que os dois, tem jab de 1 frame, então a contestação do turno, ali no final, pode rolar clutch, pode rolar bastante coisa, dentro o crushing blow, tab com o de spartana, não é feliz o suficiente, F1, 2, deu um backbash, para o backbash, boa conversão, amplifica o congelamento agora, vindo a conversão, stand 4, overhead agora, pra creeping ice, agora sim, F1, 2, cama de espinhos amplificada, backbash, pra congelamento, parar o tempo ali, vai fazendo otimizado, pra cama de espinhos, mais uma vez, finalizando em 40%, muito bom, ainda traz muito, do prejuízo de Zeus agora, aqui no touchdown, B1, T32, não encontra nada, o que encontra é o machado, sub zero, vai vindo, vai assustando bastante, o slide, 25%, pula neutro, é contestado, abre a defesa ali, o Ribeiro, mas não encontra nada, mais um overhead, pra encongelamento intenso, vamos ver a conversão agora, vai preferir uma otimizada, prefere quebrar o como inteligente ali, jogador de gás, por enquanto, mas mais inteligente ainda, é o overhead, creeping ice, como sempre, finalizando, e agora, primeiro ponto, do Gabriel Ribeiro, depois de parar ali, 5 partidas, não é 4 partidas, meu Deus. E aí, consegue interromper aí a sequência, e empatar o set, 1x1, conseguiu funcionar, e o sub zero com, muita, muitas leituras, né, de overhead, né, muita leitura, se entrou pra meia leitura, não sei pra você. Tá lá, e consegue a vitória, o Zeus tem a oportunidade agora, de trocar de personagem, né, será que a gente pode ver uma mirror de sub zero aí? Rapaz, vamos ver agora, se a disponibilidade dos Zeus, pra fazer isso. Ih! Passeia por ali. Johnny Cage, agora vai, muito bem, e com a variação, será que a variação de 6 slots? É, então, até a variação dele ali, é pix, page, e ponto de interrogação. Queras? Aceitas? Muito bom aí, vai Johnny Cage, cara, Johnny Cage é um boneco excelente, velho, gosto muito desse boneco. destilando ódio, estrela ascendente, boladão, variação que o jovem boy, e o sangue frio, usaram muito, durante, o torneio, e as classificatórias, e agora vai o Zeus, de, 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 já tomando, instant slide, bola de gelo, dentro avanço, D4, backdash, mais uma vez, mais um slide, bola de gelo, nitro pesado agora, hein, moro? É, o medo tá entrado agora, de única, a gente consegue, backdash, dois, a nutcracker agora, stand de um, backdash, F4, três, backdash, perdão, backdash, novamente, conseguiu uma entrada, mas ganhou de novo, consegue a leitura do slide ali, boa conversão, backdash, um, dois, um, vai conseguir a magia amplificada, stand de um, para stand de dois, marcha depois agora, para boladão, linda conversão, do Zeus, vem jogando bem, dois, fez de um, tenta, agora, tempo para congelamento amplificado, congelamento intenso, mas não encontra nada, linda conversão agora, do Zeus. Lindo combo ali, fez dois combos, otimizados, né, difícil fazer esse combinho no canto aí, tira só 40%, só, uma conversão bem simples, né, mas ele consegue fazer o otimizado ali, com uma barra, simples, porque é uma barra, né, mas é meio complicado mesmo, belo, e a gente agora diz lá, que consegue, fazer um amplificado, para golpe esmagador, cola de gelo, D4, tenta o F3, não encontra nada, preque-tele, um zoom para slide, boa conversão, quebra do final, não é a melhor opção, agora, interrompo o overhead, tem que ter um roba o turno agora, agora sim, tem o safe jump, ele que vem usando muito bem, inclusive, o Zeus foi muito cara, que também teve o safe jump, aí nos foram os blocos, sim, e todos ele defende, ele faz o S, ele certinho, não erra, e agora, provavelmente, round do Ribeiro, vamos ver, eita, meu Deus, não tem barra, podia pegar o turno, ali o Ribeiro, com seus 6 frames, depois o Night Cracker, pula neutro, 1, 2, 4, e consegue mais um comeback, de um pixel, Zeus está on fire, essa noite, Gui, caramba, que comeback, ali, de pouquinho em pouquinho, foi trabalhando, ali na paciência, do Ribeiro, e funcionou, um comeback, ali, de uns 40 segundos, é, comeback bem trabalhado, jogou bem, teve o cancel, podia, o Ribeiro, ali fazer o D1, podia converter um pouco melhor, mas, vamos lá, cara, estão lutando com o Beck, estão trabalhando bastante, é bem importante, aí, não sei como fazer, esse tipo de coisa, já, né, precisão, agora, o Cybot, com o parte do Ribeiro, dá uma olhada, lembrando, aí, pode entrar em 7 points, e o Zeus, ser o campeão, da segunda etapa, do Rushadão, lembrando, os dois estão classificados, eles estão disputando, aí, pelos 250 reais, da etapa, sendo patrocinado, aí, pelo Mauro SPBR Games, muito obrigado, pela presença de todos, e interação de todos, tamo junto demais, rapaziada, vamo que vamo, vamo, mas só que o Ribeiro, ele joga com o Noob, bem zoneando mesmo, bem zoneando, não sei se ele tá com a Ghost Bomb, acabei não vendo ali, eu também não vi não, eu, D4, D4, mais slide, aplicado, deck 32, nutcracker agora, marcha de cruz, para finalizar em Rising Star, stand 2444, deck 3, mais slide, bom arremesso, back 3, 2, mais uma vez, perdão, back 3, 4, back 3, para o Xeus, velho, tá jogando tranquilo, tá jogando muito à frente, muito diferente do que tava acontecendo, na Winners Finals, aonde o Ribeiro saiu na frente, pois é, tá muito dominante, o Ribeiro não fez nada, só fez D4, slide até agora, mas tem chance aí do Comão, que sempre tira um absurdo, e foi pro ativizado, hein, Dom, cara, jogando muito demais, Comão é muito bonito para 40%, 1,2, consegue um knockdown, muito baseado agora do Ribeiro, já dou bom, F2, 1,2, consegue, confirmar ali, com o Slide, Shadow Ball mais uma vez, jogando facilmente impecável, usa o Slide, para fazer o anti-aéreo, muito paciente, mais uma vez, back 3, 2, cancel, vai seguindo para frente, Martins Finals, D4, vai para frente, F2, 1,2, D1, tenta o Chim, não encontra nada, o Ribeiro nunca que vai soltar essa defesa, não é possível, D4 agora para finalizar, e é isso, 7 points, o Zeus ainda continua, mesmo o Ribeiro, evitando essa situação, de novo, não teve a conversão máxima ali, faz 1,2, 4, F1,2,1, seguido o Slide para 23%, quebra mal agora o Zeus, deixando a luta ali, talvez passear para o Ribeiro, lembrando que ele está em 7 points, tem um life lead, difícil é chegar perto dessa parede que o Ribeiro está criando, entre os dois, está acontecendo muito bem, consegue acertar a force ball ali na frente, F4, 1,2,4, D4 agora, 1,2,4 novamente, o auto-chime bem funcionando, D4 para D3, e a voz do Ribeiro, 1,2, tem as suas bases recuperadas agora, pode trabalhar no comeback, não faz o final da string, onde ele ia para frente, vai ficando complicado, Cluta se encaminhando agora, o Zeus de Unique, tenta fazer o fadu do bloo neutro, boa opção, daqui ali, ele está em uma distância segura, bem tranquilo, por enquanto a partida, o Zeus tem que correr atrás do Ribeiro, consegue o infante de back 3, mas ele não tinha fireball ainda ativo, acredito que ele vai para o outro lado de fireball, e pega desprevenido ali, o avanço do Zeus, correndo atrás do comeback, arriscou ali, o fatal golo funcionou, vai tirar um dano absurdo, e tem a chance de cambiar aqui agora, porque as vezes estão, e, é meio gratuito isso, não, suspect, suspect, eu acho que o Ciano, é suspeito, eu vi ele fazendo umas coisas ali, na sala, não sei, não sei se ele estava trabalhando, ou ele matou, achei o corpo na sala que ele estava, eu acho que ele é suspeito, Gui, então, a gente fica na dúvida, será que ele errou o cancel, será que, não sei, muito difícil, muito difícil, mas por via das dúvidas, os dois estão no final, eles fazem o que eles quiserem, afinal de contas, não tem o que fazer, mérito deles está aí, vamos ver a última luta da noite, nem é potencial a última luta, literalmente, última luta da noite, vamos lá, e o Zeus vai pegar, meu Deus, foi um counter pick, sem brincadeiras, o Zeus, ali com a sua variação, morra piccolo, o porquê, Bomber, não sei, não vou entender, nunca entenderá, é indeciso ali, o Jim, ok, e um abraço aí, para o Conker, que adora jogar essa mente, a Noob Sibis contra o Fujin, é difícil, nossa senhora, o Noob, agora você pega e compara, a movimentação do Noob Sibis, com a movimentação do Fujin, e aí, meio engessado, a movimentação do Fujin, e vamos lá, mais uma vez, começa bem, o Zeus, podia fazer o táxi, botões, Sinesis, indo para frente, muito wave, 10 para arremesso, bem dominante agora, corte rápido, finalizado em Windpush, 10 para frente, vai ter a levantação novamente, porque o Felipe vai conseguir, o CVT bem, o D1 agora, para a marcha de pães, o Yertatsu, 50%, muito bem, segue de arremesso, knockdown, 30% agora capitalizado, corte rápido, vai ter a posição agora, Flawless Block, parte do Zeus, tenta fazer, teleporte sombrio, não é o suficiente, arremesso do canto, 7 para frente, normalmente para o Zeus, muito limpo, muito rápido aqui, Caramba, foi um Flawless, moral, né, direito a bala de teleporte, muito dominante, essa mente é um pouquinho, complicada, né, o Lube Savage, ele se sobressai, com o dano, né, em combos, margem neutro, é total do Fujim, mano, Flawless, vem avançando, vem agora, consegue ter um slide, faz o stagger de slide, é bem negativo ali, faz uma distância que ele considera segura, tem o Pin Kick, e até a conversão dos 34, levanta os botões agora, teleporte sombrio para a conversão, bem jogado, back 3, não, back 2, 1, 3, bem jogado, mais um teleporte sombrio, tenta fazer otimizado no canto, mas não tinha distância para isso, e encontra a sequência também, o Zeus quebra, corre mesmo do Ribeiro, vamos para o final, final round, second, 2, 1, Wind Push, Hatch o herói, levanta os botões, tenta a posição máxima da situação, mas não dá, mas agora vem ali, o Agamotto Special, tenta fazer a Sinesis, mas é interrompida, vem jogar pelo Ribeiro, que é aberto novamente pelo Sinesis, vem afetando o botão, aqui 1, com 2 mais uma vez, D4, mais um arremesso, pode trabalhar no combo, né, com a Sinesis, trabalhando muito bem, mais um corte rápido, D1, D4, acho que nunca que o Ribeiro vai abrir a defesa agora, tenta fazer um touchinho para a Sinesis, mas melhor para nada, é que 1 agora, para a sombra de cada, slide de sombras, slide de sombras de uma distância segura, 16 segundos, até a Sinesis agora, vai ir lá para o Jansis, vai, nossa, linda conversão agora, o parque do Zeus, que vence, finalmente, a segunda etapa do Rushadão, e leva aí, R$250 para casa, parabéns Zeus, vem jogando muito, classifica novamente os dois, top 7 em la casa, Gui, ajudei os dois, bom jogo, super, super, como eu posso dizer, super convencente a atuação dos dois atores, né, Gui, parabéns para os dois atores aí, mandaram bem, Gigi's, é isso aí Gui, jogaram muito bem, jogaram muito bem, nossa, jogaram com os personagens realmente característicos, jogaram muito bem, mas enfim, brincadeira, é e a raão mesmo, Oh, então é, oi, você, né,